E aí minha rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô tirando um tempinho de, nem férias, mas uma folguinha um pouco maior nesse recesso entre Natal, Réveillon e tudo mais a gente já começa 2023 querendo entregar o melhor conteúdo pra vocês, o máximo de conteúdo pra vocês nessa reta final de 2022, a gente já começou a diversificar um pouco o conteúdo, a gente postava os vídeos maiores a gente fazia live, mas também tinha uns shorts, então é algo que a gente vai investir bastante em 2023 quadros novos já foram criados, vão começar a surgir pra gente discutir futebol de uma maneira mais ampla, como o canal gosta, como eu gosto de oferecer, sempre tentando pegar uma visão do jogo da maneira mais completa possível, da maneira que você, assim, vai ver o jogo não só daquela visão não só naquela vertente, porque eu acho que o jogo de futebol de certa forma ele merece que a gente sempre entenda todas as peculiaridades que um jogo traz, e cada partida tem as suas peculiaridades peculiaridades, cada partida tem as suas especificidades e a gente vai tentar trazer isso pra vocês 2022 foi um ano muito legal, né cara eu, assim, gostei muito do ano que a gente viveu junto, foi um ano que profissionalmente pô, eu, assim, acho que eu amadureci demais comecei lá na Band e vi que realmente não era o lugar pra mim que eu queria tá aqui com vocês, que eu queria tá produzindo conteúdo sobre o Atlético não adianta você tá numa grande emissora vestindo uma grande camisa se você não tá feliz e hoje eu não tenho medo nenhum de falar que quem me faz feliz são vocês então, sempre que eu falo sobre o canal sobre esse projeto, que é o projeto da minha vida eu fico até um pouco emocionado porque, querendo ou não é um projeto, assim, que era totalmente imprevisível onde ele poderia chegar e eu sinto muito orgulho de onde ele chegou, a gente começa o ano faltando menos de mil inscritos pra gente bater a meta, o sonho, né de 20 mil inscritos é algo que eu busco há bastante tempo e eu acho que esse ano a gente vai conseguir vai conseguir bater as 5 milhões de visualizações falta bem pouquinho pra essa meta também então, quero que 2023 seja um ano que a gente veja o nosso furacão conquistando coisas gigantescas e que, consequentemente, o canal também conquiste coisas muito legais e que a gente viva junto, né como foi em 2022, como foi em 2021 como foi em 2020 eu me sinto um cara muito privilegiado porque desde que o canal surgiu a gente já viu título de Eleven Cup título de Copa do Brasil título de Paranaense título de Sul-Americana campanha de final de Copa do Brasil campanha de final de Libertadores então, assim, todo ano o Atlético ele tá proporcionando que a gente veja uma grande campanha que a gente viva grandes momentos esse ano, pô, a gente viveu junto e eu acho que isso que é muito legal aqui do canal que a gente acompanha basicamente todos os jogos juntos a gente viveu a campanha na Libertadores que foi emoção até o fim a classificação contra o Libertar a classificação contra o Estudiantes no finalzinho tudo o que aconteceu naquele confronto contra o Palmeiras a gente vivenciou cada detalhe, cara eu acho que a gente vivenciou de maneira muito intensa aqui e quando eu falo a gente sou eu que é basicamente a equipe do canal mas o Bredinha sempre que participou o Nicolau sempre que participou o Vitão sempre que participou e vocês aí também, né? porque eu acho que a gente faz esse canal junto as lives eu tô aqui desse lado mas vocês me ajudam imensamente aí do outro lado deixando o superchat que é importante deixando o Pix que é muito importante virando membro do canal e tá passando aqui embaixo que a gente tá com novos planos de membro e eu convido a vocês a entrar na nossa comunidade você pode ajudar com um plano mais simplesinho tem planos mais caros pra quem tiver disponibilidade também então assim é muito feliz querendo transformar o 3 pontos num canal ainda maior querendo levar mais Atlético pra vocês diariamente é... a gente tem algumas limitações de distância queria eu tá todo jogo na Arena da Baixada queria eu poder tá todo dia lá na porta do CT do Caju enchendo o saco dos caras mas eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bem interessante mesmo distante sabe então quero agradecer vocês quero agradecer todo mundo que apoiou quero agradecer todo mundo que visualizou que tava comigo esse ano que tava com o canal esse ano sabe convidem seus amigos assim muita gente ainda tem um pé atrás com o canal mas cara assim não sei mais como eu posso provar que eu tô fechado com o Atlético que é um prazer gigantesco estar ao lado do Atlético acompanhando esse momento vitorioso do clube mas nos momentos ruins a gente também tava aqui é sempre importante lembrar nas goleadas quando São Paulo a gente tava aqui nas goleadas contra o The Strongest a gente tava aqui na goleada contra o Flamengo a gente tava aqui sabe a gente tenta dar cara em todos os momentos possíveis porque mesmo vivendo esse momento muito legal nessa história o Atlético ele ainda perde né e as vezes perde de maneira até um pouco doída mas em 2023 a gente vai tá acompanhando de perto o trabalho do Paulo Turro o que vai ser a manutenção desse elenco como esses jogadores vão evoluir como esses jogadores eles vão crescer de produção eu tenho certeza que vai ser muito 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 divertido viver mais uma temporada com vocês né e viver de perto viver ali realmente do lado pra que a gente possa no final de 2023 tá celebrando quem sabe um ano de título né 2022 não ficou marcado por títulos como foi 2021 mas eu acho que foi um ano que ficou marcado por grandes campanhas tanto no Campeonato Brasileiro quanto e principalmente na Libertadores quem sabe esse ano não é o ano da glória eterna né o ano do título da Libertadores lembrando que é o último ano antes do centenário então a gente também já tá numa contagem regressiva pra que a gente possa tá acompanhando o Atlético de perto no centenário do clube um sonho do Petralha é vivenciar esse centenário da melhor maneira possível então assim vem um ano muito especial aí do dia 1º de janeiro ao dia 25 de dezembro que eu preciso de uma folguinha também e eu espero tá entregando o melhor conteúdo pra vocês eu faço o convite aqui vamos juntos vamos acompanhar o furacão todos os dias live de manhã live de noite vídeo ao longo do dia porque aqui a gente tem três pontos que é informação opinião e o furacão vamos juntos rapaziada muito 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 obrigado por 2022 valeu e aí